O Instituto Butantan se prepara para iniciar os testes do soro anti-Covid ainda este mês. O medicamento será aplicado em pacientes recém-infectados com o coronavírus, tratamento que vem sendo debatido desde o início da pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já deu aval para que o Butantan comece a testar em humanos um medicamento capaz de tratar os sintomas da Covid-19 e evitar a replicação do vírus no organismo dos pacientes infectados. Segundo o presidente do Instituto, Dimas Covas, ao contrário das vacinas, o soro desenvolvido não atua como medida preventiva, mas pode ser considerado um imunizante imediato. As experiências com o composto começam ainda este mês. É um concentrado dentro de corpos para combater o vírus. Então, nesse momento, para pacientes que têm algum problema, idosos, pacientes que têm comorbidade ou pacientes que são imunossuprimidos. Uma população especial são os transplantados de rim. Então, esse soro vai ser, nesse estudo clínico, usado lá no Hospital do Rim, com o Dr. Medina, nesses pacientes que têm uma probabilidade maior de ter a forma grave da doença. Então, nós vamos testar lá com esses pacientes, esperamos que ele seja bem sucedido para aí poder estender para as demais condições. Testes feitos em animais apontaram nos resultados que o soro é seguro e efetivo. O composto é feito à base do plasma de cavalos infectados com SARS. A ideia é que o medicamento neutralize o vírus, diminuindo o potencial letal da doença. Ou, como o próprio governador do estado, João Doria afirma, o soro pode diminuir a ocupação de leitos de UTI. O soro desenvolvido pelo Butantan tem grande potencial para evitar o agravamento dos sintomas e curar os contaminados pela Covid. Os estudos estão sendo conduzidos pelo professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Esper Calas, e pelo médico nefrologista José Medina, ambos integrantes do Centro de Contingência do Covid-19 do estado de São Paulo. Evitar que pacientes evoluam para casos graves é algo defendido por um vasto grupo de médicos desde o início da pandemia. São profissionais como o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Francisco Emerick, que tomou a iniciativa de estudar um tratamento imediato após perder um familiar, em julho do ano passado. Segundo o pesquisador, o paciente chegou a procurar o hospital público quatro vezes com sintomas e foi mandado de volta para casa. Na quinta vez, ele foi internado, entubado e não resistiu. Ele não recebeu o tratamento precoce. Trabalhou-se na sintomatologia. Então, importante. Por que não o tratamento precoce? Os resultados, na comparação dos dois estados, demonstram que o tratamento precoce foi importante para o estado do Pará. Então, você gostaria de estar em Belém ou você gostaria de estar em Manaus? A mortalidade foi cinco vezes mais. Por que foi isso? Então, no trabalho é colocado que você não pode tirar a priori essa possibilidade de tratamento precoce. É alarmante o aumento diário de casos e mortes gerados pela Covid-19. A doença tem se espalhado rapidamente, atingindo faixas etárias cada vez mais jovens. Sem vacinas e leitos suficientes, o apelo de quem está na linha de frente no combate ao vírus é para que os gestores públicos adotem medidas efetivas de controle do vírus, sem dissociar saúde e economia. Nós estamos numa guerra. Está morrendo mais de mil pessoas por dia. Por que não tentar a vacina? E se por acaso a pessoa vier adoecer, o mais rápido possível a gente poder assistir ela. Eu não vejo lógica em ter que escolher entre uma coisa ou outra coisa. E vou mais além. Você ser favorável a uma assistência ou a um tratamento imediato não quer dizer abandonar as medidas sanitárias. Pelo contrário, tem que manter esse tripé vacina, assistência precoce e as medidas sanitárias de álcool gel, distanciamento social, máscara. Nós temos que fazer alguma coisa. Quer de braço cruzado e dar só um analgésico? É uma situação. Então, nós preferimos acreditar que podemos pela experiência e nós temos aí, pelo menos, a maioria dos médicos que estão usando as medicações que nós utilizamos. A gente vem usando já desde o ano passado. Eu não tive nenhum paciente até o momento que precisou internamento ou que teve complicação. Então, é um universo de pacientes, mas a gente lida com a minha especialidade, eu lido com a parte respiratória. Então, a gente vê pacientes todo dia. Então, a gente tem tratado e tem obtido resultado. Se a gente pensar de forma racional, lúcida, todas as doenças de hipócritas até hoje, até o ano de 2019, até a pandemia de covid-19, a premissa era tratar precocemente qualquer doença. Ninguém espera ter uma metástase de câncer para tratar um câncer, a menos que a pessoa descubra a metástase, descubra o câncer nessa fase de metástase. Caso contrário, ela vai tratar no início para que a chance de cura dela e recuperação seja melhor. O Jornal da Clube já apresentou exemplos positivos nos quatro cantos do Brasil. No Mato Grosso, a atenção aos primeiros sintomas foi vital para evitar o colapso no sistema de saúde. Eu acho que um dos maiores inimigos da saúde é a desinformação. da gente ter constantemente pessoas lutando contra um tratamento que, na opinião que a gente tem observado no dia a dia, e a gente já tem evidências robustas de que é um tratamento que diminui a chance da pessoa entrar na fase inflamatória, diminui a chance da pessoa vir a piorar, diminui a chance da pessoa precisar internar e vir a óbito. O vírus ainda não se cansou de nós. E pior, está circulando de forma descontrolada, o que faz brotar mutações virais que só complicam as coisas. Por isso, tantos profissionais defendem a assistência precoce e a autonomia do médico para prescrever o melhor tratamento. Todos os médicos passaram por um treinamento e estão havendo conversas com grupos de médicos, onde o próprio secretário da saúde, que também é médico, tem orientado esses médicos no sentido de como prescrever, incentivando para que façam o uso do tratamento precoce, mas sempre deixando a última palavra para a autoridade na saúde, que é o médico que está atendendo a pessoa naquele momento. O Ministério Público Federal deve agir para que o Poder Público, sobretudo o Sistema Único de Saúde, cumpra a sua função, que é garantir assistência integral aos cidadãos e, sobretudo, aos pacientes de COVID em qualquer fase da doença, do início ao fim da doença. E assistência integral não se resume à internação hospitalar e UTI com suporte ventilatório. Assistência integral pressupõe, inclusive, de acordo com a Constituição, medidas de natureza preventiva. Primeiro, prevenir a propagação do vírus. Uma vez infectado, prevenir que as doenças se instalem. Uma vez instalada a doença, prevenir que a doença se agrave, podendo levar à morte o paciente. O conjunto do que a gente defende é a intervenção. Não é deixar o paciente, olha, vá para casa, beba água, tome de pirona se tiver dor ou febre, e espelhe a situação piorar. Se isso acontecer, o paciente vai voltar grave, numa fase respiratória de uma doença que a gente sabe que naqueles que vão complicar, ela tem um cunho inflamatório, imunológico e hematológico, que pode ser grave e levar à morte. Então, a gente precisa intervir. Eu não posso restringir o acesso das pessoas a algo que está aí publicizado, e que é por impedimento de um gestor. Esse gestor, ele vai ser responsabilizado futuramente, quando se comprovar, daqui mais seis meses, mais um ano, que, olha, tratamento definitivo da Covid-19, e todas as autoridades aceitarem isso, porque a política saiu de cena. Então, esse gestor, ele pode ser imputado por causa crime de recusa de oferecer medicação às pessoas. Então, o gestor tem que pensar com a cabeça de coletivo. O médico individual, ele pensa na cabeça do seu consultório. Chimeiro Osório, para o Jornal da Clube.